Hospitais e clínicas em todo o país sofrem para contratar, gerenciar e reter radiologistas para a elaboração de laudos de exames. Isso faz com que o brasileiro tenha menos acesso à medicina diagnóstica de qualidade, seja pela distância de um serviço de imagem capaz de realizar o exame que precisa, seja pela pouca disponibilidade de horários para agendar o exame ou pela demora de entrega dos laudos. Entregar laudos de qualidade no prazo combinado, 24 horas por dia, todos os dias do ano, é a maior contribuição da ProLaudo para seus clientes, hospitais e clínicas. Com nossos serviços, os clientes podem contar com os radiologistas da ProLaudo como reforço para sua equipe de médicos. Com isso, são aliviados do gargalo da elaboração dos laudos, podendo crescer e investir na compra de novos equipamentos, abrindo novas unidades e atendendo mais pacientes. A ProLaudo oferece laudos para exames de raio-x simples, contrastado e no padrão AIT, mamografia, decitometria óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A maioria dos laudos de urgência é entregue até 30 minutos, enquanto que a maior parte dos laudos de rotina é entregue até 12 horas. Para isso, contamos com processos, organização, distribuição e gerenciamento da equipe de radiologistas, além do sistema operacional de alta confiabilidade. Hospitais e clínicas de qualquer porte ou volume de exames podem contratar os nossos serviços, seja temporariamente para cobrir períodos de ausência de radiologistas ou para reforçar permanentemente sua própria equipe. Praticamos preços competitivos e oferecemos modelos de contratação flexíveis, nos quais você paga apenas pelos laudos que solicitar, sem qualquer outro compromisso financeiro. Vamos iniciar uma conversa sobre como podemos ajudá-lo a aumentar a eficiência do seu serviço de imagem, melhorar seu atendimento e cuidar de mais pacientes?